Um jogo de dedução rápido, divertido e ainda com uma pitada de destreza. Quem será que vai pegar o objeto correto? Venha comigo conhecer Fantasma Blitz, esse jogo é trazido aqui para o Brasil pela Devir. Olá fãs de board games, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. E hoje, como já comentei, nós vamos falar sobre o Fantasma Blitz, esse jogo trazido aqui ao Brasil pela Devir. Veja aí no card quais são os dados desse jogo. Como eu comentei, é um jogo de dedução que, a princípio, pode parecer que a dinâmica de qual carta que você tem que pegar, qual objeto que você tem que pegar para poder ganhar a carta, para poder pontuar, é um pouco complexa porque tem dois tipos de cartas. Uma carta que vai ter um objeto correto e cartas que não tem objeto correto. Eu vou explicar direitinho lá na rolagem de dados, vou dar alguns exemplos para que vocês possam entender bem. Então, a princípio, a hora que você olha, parece um pouco confuso, mas depois que você pega o jeitinho, é facinho, não é tão complicado não. Então vamos rolar os dados e ver como é que se joga o Fantasma Blitz. Então é isso, fãs de board games, vamos então rolar os dados aqui para o Fantasma Blitz. Esse jogo aqui da Devir, lançado aqui no Brasil pela Devir. É um jogo que tem poucos componentes, ele tem 60 cartas e tem 5 itens, que vão ficar todos aqui bem no centro da mesa. Um livro azul, uma garrafa verde, e vocês vão entender daqui a pouco o porquê que tem essas cores todas aqui, né? Ele tem um ratinho cinza, que é esse daqui, bonitinho. Uma poltrona vermelha, que é essa daqui. E um fantasma branco, tá? Então, esses aqui são os itens do Fantasma Blitz. E é um jogo basicamente de dedução. As pessoas vão olhar uma carta e vão deduzir qual que seria o objeto correto a se pegar. E quem conseguir mais cartas no final do jogo, vence a partida. Estou fazendo uma simulação aqui com 3 jogadores, o Stormtrooper e a Ray. E aí, como é que funciona o jogo? Tem basicamente duas cartas. As cartas que tem o item correto, e as cartas que tem o item incorreto. Então, eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam entender. As cartas que tem o item correto, estão aqui. Aqui tem, toda carta vai ter dois, duas coisas, dois itens, tá? Então, aqui tem um rato vermelho. E esse rato não é vermelho, ele é cinza, né? E a garrafa verde. A garrafa é verde, certo? Então, quando sair essa carta, o primeiro jogador a pegar a garrafa verde, vai pegar essa carta para ele. Então, por quê? Porque é o item correto. O item com a cor correta está na carta, certo? Vamos dizer que foi a Ray que pegou essa carta aqui. Novamente, pegamos uma carta como item correto. Então, aqui tem um rato azul, e esse rato não é cinza. Não é cinza o que está aqui, né? Esse rato é cinza, mas o rato da carta não é cinza, é azul. Só que a poltrona é vermelha. Então, quem conseguir pegar a poltrona primeiro, antes de levar os jogadores, vai pegar essa carta. Vamos dizer que foi o Snow que pegou essa carta, então essa carta agora é dele. Agora, vamos dar dois exemplos com itens incorretos. E aí, a lógica de qual objeto pegar muda, tá? Então, vamos pegar aqui, então, essa carta como exemplo. Essa carta tem um livro branco e um rato verde. Quando sair essa carta, o item a ser pego é a poltrona. Mas, Jack, como assim? Por quê? Porque aqui está uma combinação dos outros quatro itens. Tá? Então, tem um rato, então não é o rato. Tem um livro, não é o livro. O item branco também não é, e o item verde também não é. Então, como não é nenhum desses quatro, o item a ser pego é a poltrona. Então, é esse raciocínio que tem que ser feito da forma mais rápida possível pelos jogadores, para que eles possam pegar o item. E aí, nesse caso, o Snow pegou o item vermelho e a Ray pegou o livro, achando que o certo era o livro. Aí, eles viram que o certo é a poltrona. Então, o Snow vai pegar essa carta. Só que ele também vai pegar uma carta da Ray, porque a Ray pegou uma carta, um item incorreto. Então, ela tem que dar uma carta dela para a pessoa que pegou o item correto, que foi o Snow. Então, o Snow está na frente agora. Porque ele ganhou a carta correta e ganhou mais uma carta, que era da Ray. Mais um exemplo de uma carta incorreta, com um item incorreto. Então, aqui, qual que é o item de novo a ser pego? De novo, é a poltrona. Porque tem o cinza do rato, tem a garrafa, tem o livro e tem o branco do fantasma. Então, novamente, agora é a poltrona que tem que ser pego. E agora foi o trooper que pegou. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Esse é um exemplo do item incorreto, porque o fantasma está branco. Quem pegou aqui foi a Ray, então pegou essa carta. E assim vai sucessivamente. Agora, qual é o item que tem que ser pego aqui? O livro. Por que o livro? Porque está o vermelho da poltrona, o branco do fantasma, a garrafa e o rato. Então, o livro é o único item que não está contemplado na carta. Na carta tem o vermelho, tem o branco, tem o rato e a garrafa. E agora foi a Ray que pegou. E assim por diante. Ao final do jogo, vê se quem tem mais cartas e quem pegou mais cartas é o vencedor. Essa lógica de qual carta pegar é um pouco complexa até vocês pegarem o ritmo. Esse daqui é a carta correta, porque o livro é o azul. Então, quem pegou vai ficar com ele. Essa daqui também, a poltrona vermelha, também vai ficar com ele. Quando você chega aqui, por exemplo, é a garrafa. Por que a garrafa? Porque estão contemplados o fantasma, a poltrona, o cinza e o azul. Então, a garrafa é a correta. Então, espero que vocês tenham entendido aí a lógica. É sempre o item que não está contemplado na carta. O fantasma está na carta, a poltrona está na carta, o azul está na carta e o cinza está na carta. A única que não está na carta é a garrafa. Essa é a lógica aqui do jogo e é assim que se joga o Fantasma Blitz. Essa então foi a rolagem de dados do Fantasma Blitz. Vejam aí na tela o que deu no dado, o que eu acho desse jogo. Como eu comentei, é um jogo que eu gosto, porque apesar de ser um jogo que você tem que pensar, tem que fazer uma dedução, ele também tem uma parte de destreza, que você tem que ser rápido na hora de você pegar o objeto. E com poucas pessoas, tudo bem, mas com muitas pessoas o jogo se torna um pouco caótico, o que acaba sendo divertido, na verdade. E se você gostou do jogo, compre-o na Amazon.com, clicando no link que está na descrição desse vídeo. Fazendo a compra através desse link, você está ajudando o canal a se manter, sem gastar um real a mais por isso. E depois de comprar o jogo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu grupo de jogo. Assim você não vai precisar explicar as regras para eles quando vocês forem jogar. E se ainda assim você ficar com alguma dúvida em relação às regras, é só deixar aí nos comentários qual é a dúvida que vocês têm, que eu tiro ela para vocês. E se você gosta do canal, considere apoiá-lo no Catarse. Há planos de 5, 10 e 15 reais mensais que geram recompensas, que vão desde a participação de um grupo de WhatsApp comigo e com os demais apoiadores, até o sorteio mensal de jogos. O link para fazer o seu apoio está na descrição desse vídeo e caso você não possa, não há problema algum. Você sempre me ajuda curtindo, compartilhando, comentando. O fato é que o Dados do Tabuleiro é e sempre será gratuito. Então é isso, fãs de Board Games, até o próximo Dados do Tabuleiro. E até o próximo Dados do Tabuleiro. E até o próximo Dados do Tabuleiro. E até o próximo Dados do Tabuleiro.